A Ótica David completou 30 anos de existência no Conselho de Oliveira das Mães, sob a alçada dos proprietários Alberto Silva e Isabel Santos. Com uma gama de produtos diversificada, o proprietário referiu que o segredo da longevidade da casa é o rigor e honestidade nos serviços disponibilizados. Quais são produtos que têm disponíveis para a comunidade e que marcas também já agora é que oferecem? Temos da Augusto, temos várias marcas, a Raiba, temos a Blom, temos a Ralph Lora, temos variedíssimas marcas. Embora a Raiba seja uma das coleções atualmente se calhar mais vendáveis ou mais vendidas e que não passa tanto de moda, é uma coleção que se mantém durante anos. E quais são os óculos que os clientes mais procuram? Isso é muito variável, as pessoas hoje querem coisas acessíveis, pronto. Mas é muito variável, portanto... Depende dos gostos de cada cliente, não é Alberto? E a falar em gosto de cliente e também em termos de compras, alguma promoção que tenham atualmente para a comunidade? Temos na compra de óculos graduados, as pessoas pagam um valor residual que é uma coisa muito pouca em termos de segundo par de lentes e pronto, tirando fora dessa campanha, fazemos sempre um bom desconto nos óculos, claro, sem estar a marcar os óculos a mais, fazemos um bom desconto sempre. Alberto, assinalaram de 30 anos, como referi anteriormente este mês, qual é o segredo para a longevidade deste estabelecimento? Trabalhar honestamente, jogo eu, pronto, não defraudar as pessoas e trabalhar honestamente naquilo que se vende e dar, prestar toda a assistência que é preciso, basicamente é isso. E o que é que distingue o Alberto e a Isabel, os proprietários do espaço, para ganhar, que já ganharam, a confiança dos oliverenses? Distingue, pronto, é essencialmente o atendimento, a simpatia, pronto, procurar atender bem as pessoas, que é basicamente é isso. Em relação às pessoas que vos procuram, procuramos constantemente ao longo destes 30 anos? Sim, temos muitos clientes que são fiéis à casa, que não mudam porque têm confiança na casa, sabem como é que nós trabalhamos e confiam na casa e em nós. Numa palavra, como é que se escreveria a ótica da vida? Trabalhámos com rigor e honestidade, basicamente é isso. É o segredo de uma grande casa? Sim, sim. E que outros serviços é que vocês também oferecem às pessoas? Temos a contactologia, lentes de contacto, as pessoas que queiram, quando não querem ir ao médico, temos o serviço de optometria também, exames, que são gratuitos, que são feitos por optometristas licenciados para a universidade, e basicamente é isso, as pessoas gostam quando fazem esse exame de optometria. E o que é que acha que as pessoas mais procuram neste estabelecimento, para além dos óculos? É preciso termos uma boa assistência técnica, em termos de trabalho, eu já trabalho há muitos anos, aprendi a trabalhar, não estou aqui há 30 anos, eu já trabalho há banhote, estou aqui há 30 anos, mas já trabalho há banhote. Prontos, há determinados serviços que é preciso às vezes fazer, que há outras casas que são capazes de não fazer, que é um aproveitamento, um trabalho manual, embora as máquinas hoje são automáticas, é feito tudo em automático, mas já há determinados serviços que a máquina, portanto, com o aproveitamento de uma lente não consegue fazer, então temos que fazer numa máquina manual, e nem toda a gente sabe fazer isso, em termos de afinação de um óculos, fazer uma solda num óculos, há muita gente que não faz isso, nem sabe fazer. Exatamente. Ao longo destes 30 anos, considera que foi uma boa opção ficarem cá em Oliveira das Mães? Sim, sim, aliás, a minha vida é cá, eu vivo cá, a minha vida é cá, e estou satisfeito estar aqui há 30 anos, sim. Nesta fase final da entrevista, Alberto, quer deixar uma mensagem às pessoas que estão a ver esta reportagem através da Asmestv? É agradecer a todos os clientes que confiam na casa e no nosso serviço. Legenda Adriana Zanotto